Fala galera, que é essa é a linha do Supercell de mais um vídeo, galera, estamos aqui em mais um vídeo aqui no Goja Forra 2, exatamente, paramos no vídeo anterior, e vamos continuar com a nossa maratona aqui no canal, que é level Go Batman, e depois Goja Forra 2, e é isso aí. E nesse momento eu estou gravando isso daqui na sexta, e nesse exato momento, duas horas, quando for duas horas vai aparecer aí um vídeo no canal do Lego Batman 2, ok? Pra vocês verem. Então, tô com ferida do Sérgio na gravação, se dá certo tudo, agora bora abrir. Pera aí, deixa eu abrir isso aqui. Ai, desculpa aí galera, que é tarde o juiz hoje. Porra, alguma coisa pra cá. Só tem uma vida aqui, ainda bem, porque depois do vídeo anterior que a gente enfrentou, ele é bocado de cara, ui. Pronto. Ixi, já sei que parte é essa. Uma coisa pra cá não. Já sei que parte é essa daqui, olha que ela é meio difícil. Ok, bora aí então. Ok, pera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, deixa eu lembrar aqui um pouco como é que é essa fase aqui. É, aquele cara ali, ele se amou, se matou por causa que ele sabe o que a gente ia fazer com ele, a gente ia torturar ele pra ler, né, pra quem viu os vídeos anteriores aí, é pra ver como é que está, né. Mas o que é que a gente, pera aí. Auditorium of Atropes, deixa eu ver o que tem pra cá primeiro, não tem nada. Então, a gente vai entrar nesse portal aí. Eu não vou deixar você chegar às irmãs. Poxa. Pera aí. Eu fiz errado aqui. Agora eu acho que é bom. Eu não vou deixar você chegar às irmãs. Peguei o cara aí e consegui. Agora, bora fazer ele falar. Bora, cara. Ouça-me, novos irmãs, que forja nossos destinos. Outro procura uma audiência para mudar o seu destino. Agora, bora. Bora, cara, tem que falar. Agora sim, esse cara vai ter que morrer. Para a gente, esse cara vai ter que morrer. E, cara, tem que falar. Arranco. Então, jáam o problema. Trãi aDame. Arranco. O que é isso? Então como aquela irmã do Destiny não falou, a gente tem que libertar a Fênix para poder ir no corpo das irmãs. Então bora. Ih bugou ali aquela parte. Então bora. Caramba, tem que abrir de novo. Opa. Ai ai. De novo. Agora de novo. É, acabei fazendo errado. De novo agora. Vai, vai. Fiz errado de novo. Cara, mas eu não vou fazer certo não. Ai ai ai. Agora. Agora sim. Sai. Bora. Bora. Bora então. Por aqui agora. Boa nossa senhora. Observa. Tô sem magia ainda. É isso aí. Agora tu morreu. Então vem agora. Agora é seca quase. Vai, vai, sai, sai. Agora vai dar certo. Que bom que acabou. Que bom. Agora o que a gente faz? Ah, agora é aí. Que é pra gente ir isso sem. Bora então. Caramba, saca só esse bug. Esses esqueletos tudo vão renascer. E aí. 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 Erro! Ae! Nossa Senhora! Daí foi cargada! Agora! Agora eu vou fazer direito. Ae! Olha! A Góvona voltou! Ae! 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 Mas isso aqui vai ser difícil Pera aí, eu sei que tem mais pra cá MargonWire Só vou deixar isso daí passar Será que tem mais por aí? Deixa pra lá, deixa pra lá Acho melhor deixar pra lá The Phoenix Chamber Tá bom Ah, isso daí depois a gente tem que ver isso daí Acho que... Tão bom Se esses ingredientes não vão aparecer agora não É, parece que não Pera aí galera Pera aí galera, deixa eu só ver se tem com é... Se tem outros baus pra lá Deixa eu ver É, não deu muito certo Pera aí Pera aí Caramba, nem salvou aqui Carinha Boa 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 Deixa eu só conferir aqui Poxa tem pra lá Pera aí galera deixa eu só vim aqui ó Pegar aí de novo Pra cá Não salva essa parte Tá bom Agora vai ativar a ideia se ela não cair né? Isso Ok, bora dar um save então Agora Pronto e galera o vídeo vai ficando por aqui né? E também antes de eu falar O último vídeo ali do Resident Evil 4 Teve bastante visualizações e agora Estou com bastante inscritos Não vou falar quantos agora né? Porque é uma surpresa Só vocês irem aí no meu canal pra ver quantos inscritos eu tô E vamos lá né? E eu estou pensando em tudo é... Programar meus vídeos pra tudo é... No dia de amanhã é duas horas Não, mas depois vocês vão entender mais daí tá? Mas então Galera o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal E a gente continua no próximo vídeo Só que... No próximo vídeo lá embaixo Depois do vídeo eu falo hoje Mas galera o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal E até aí galera até o próximo vídeo E eu fui...